Então, eu sempre tive na minha cabeça que eu queria ser jogador de basquete. Desde 13 anos que eu comecei a treinar, eu tinha vontade de ser jogador, eu falava com meu pai que eu queria parar de estudar, coisa de criança assim, meu pai sempre falava que eu tinha que conciliar o estudo com basquete, mas aí chegou uma hora que eu comecei a ganhar dinheiro com isso, começou a ser meu trabalho mesmo, que eu tinha 17 anos, que aí foi quando eu tive que escolher se eu ia ficar mais no estudo, me enfocar mais no estudo ou no basquete. Foi quando eu tomei a decisão com meu pai, meu pai sempre me deu a liberdade para escolher se eu ia jogar basquete, se eu ia estudar, todas as minhas decisões, meu pai me dá a liberdade. E foi quando eu tive que escolher e acabei escolhendo basquete. E aí E aí E aí Obrigado.